Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no estado de São Paulo. Ela deve chegar no aeroporto de Congonhas às 10h20 da manhã e em seguida concede entrevista coletiva a emissoras locais de rádio. Às 11h30 da manhã, no município de São Bernardo do Campo, a presidenta participa da cerimônia de anúncio de mais investimentos do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento do governo federal em municípios do ABC. No mesmo local, ela faz entrega de 100 máquinas retroescavadeiras a municípios paulistas. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff retorne à Brasília às 2h da tarde. E neste fim de semana, foi divulgado em nota que a presidenta Dilma Rousseff escolheu Rodrigo Janot para o cargo de procurador-geral da República. Ele vai suceder Roberto Gurgel no comando do Ministério Público nos próximos quatro anos. Mas a indicação dele ainda precisa de aprovação no plenário do Senado Federal, após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça daquela casa. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto